Chico Duarque, de 77 anos, casou-se em Itaipava, no Rio de Janeiro, com a jurista Carol Brunier, de 47, numa cerimónia intimista e muito discreta. Nenhum dos noivos publicou qualquer fotografia do casamento nas redes sociais, tendo sido o próprio cartório onde disseram sim a revelar o enlace no Instagram. Para nós celebrar casamentos é sempre uma emoção, mas hoje com o ícone da música brasileira a emoção foi ainda maior. Tivemos a honra de celebrar a união de Chico Duarque e Carol Brunier. Desejamos toda a felicidade do mundo aos noivos. Pode ler-se, junto a duas fotografias dos noivos. Adblock, test, oi?